I'm stank nobody, dance não pare Só joga a bunda pra mim Tacando fogo na party, love you, party Vamos te ver se despir Quando você se for eu fiquei down below E pra ficar pra cima eu levo mais um show A caminho do show com essa nave que eu enchi de parte Só pra tentar te esquecer Mas quando você me liga Prometo que eu não vou atender Você diz que eu nunca vou mudar Mas é você que não consegue entender Que essas brigas e intrigas Só me fazem afastar de você Todo dia cê me xinga E eu já nem sei mais o porquê Quando você se for eu fiquei down below Enquanto o tempo passa eu já nem sei quem sou O dinheiro compra tudo mas não é amor Quando você se for eu fiquei down below Enquanto o tempo passa eu já nem sei quem sou O dinheiro compra tudo mas não é amor Não é amor I'm stank nobody, dance não pare Só joga a bunda pra mim Tacando fogo na party, love you, party Vamos te ver se despir Quando você se for eu fiquei down below Enquanto o tempo passa eu já nem sei quem sou O dinheiro compra tudo mas não é amor Quando você se for eu fiquei down below Pra ficar pra cima eu levo mais um show A caminho do show com essa nave que eu enchi de parte Só pra tentar te esquecer